Eu vou ver, você é como eu vim de alma Sabe o que você tem, é só de cerveja, vem Só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar E você, é um problema que eu quero ver Pensar que eu não consigo, é só de cerveja Eu prometo que eu vou te amar, porque essa conversa vou fazer questão de viver Sabe o que você tem, é só de cerveja, vem Você é como eu vim de alma Sabe o que você tem, é só de cerveja, vem Só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar E você tem, é só de cerveja, vem Você é como eu vim de alma Sabe o que você tem, é só de cerveja, vem Só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar